O mundo conhece esse cara DJ Gabi HG Tudo no fã, falta o pão P-p-p-pesadão 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 200 km por hora Dessa pilota e um eu passei E ela só escuta o zoom De medida de minha RR1000 Ela segura e não solta a acelerência De um fio na barriga É disso que elas gostam 200 km por hora Dessa pilota e um eu passei E ela só escuta o zoom De medida de minha RR1000 Ela segura e não solta a acelerência De um fio na barriga É disso que elas gostam Hoje tem baile lá na zona sul Passei chuan chu Breve com a chave Bate cabeça pra escolher Vou ir com qual das navias É que tem bote, cayenne Mil e cento de jorna e RRU Toda dezoito que late No peito da polo black e blue Whisky, Red Bull Estouro, Xandor Na banca só shop mais sex Cola com os menino bom Fecha a camarade Patrocina a ousadia O que nós faz hoje Nem se lembra no outro dia A vida é culta Então vamos curtir Quero te jogar dentro Viver bem é ser feliz Tanto faz Se você é rico ou pobre Vem pro baile funk Que aqui todo mundo é top DJ tá chamando As novinha pra dançar Quem é funk Sai do chão Eu amo muito, muito Eu quero o baile lotado Os moleque tão pesado E ela quer dançar Rebola, rebola, rebola Não pode parar 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 Obrigado.